Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sabador, né gente? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, eu não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas bora começar mais um vídeo aqui no canal. E é isso aí, minha gente. Já recolhi a roupa ali do varal e começar a dobrar aqui, né? Dar uma organizada aqui no apê, porque as coisas aqui não param, não é mesmo? Então, já lavei o osso, olha que hora que é, nem sei, acho que é umas 10 horas, não é 10 horas, é muito mais de 10 horas, gente. Deve ser quase uns meio dia, meio dia e pouco. Então, eu tô aqui dando uma geral aqui, tô sozinha em casa, meu esposo, minha menina, começado hoje, ela tá em casa, falei pro namorado, só que ela não está bem, então eu falei pra ela, ó, sossega, fica em casa. Fala pra ele, vim pra cá hoje. Então, aí ela foi lá com o meu esposo na farmácia comprar o remédio dela e passou lá na casa do namorado e pegar ele lá, né? Pra passar o dia aqui com ela. Aí, já lavei a louça, já limpei fogão, já dei uma geral ali na cozinha e agora eu tô aqui, né? Estendi roupa, eu tirei roupa da máquina, eu estendi roupa. Agora eu tô dando uma organizada aqui, pra limpar o chão. Tô precisando lavar o banheiro. Gente, que calor que é esse? Olha o sol, tá vendo? É um sol pra cada um hoje. Esse horário, tipo, na parte da manhã até... Na parte da manhã, assim, das dez da manhã até umas duas horas da tarde. Duas, três horas da tarde. O sol pega aqui, ó, nessa parede dos quartos. Não tem quem aguente. De tão quente que fica as coisas aqui. Tá muito calor. Vou dar uma acelerada no vídeo, pra não ficar um vídeo chato pra vocês. E... bora lá, né? Tá. Tá. Bom, gente, é isso. Já coloquei uma brusa ali também, ó, porque tava úmida, coloquei pra secar. Já acabei aqui. E... É isso aí. Eu coloquei a daiazinha ali, ó. Tá vendo? Ali quando ela chegar, ela guarda. A roupa dela, ela dá uma ajeitada no quarto dela. Aqui eu não vou tirar, porque ele é grosso, então ele tá molhado ainda. Então eu não vou nem tirar. Vou dar uma ajeitada aqui na sala. Agora. E vou tá acelerando aí pra vocês também, tá bom? Tá bom? Tá bom. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu vou passar um pano aqui na cozinha É isso, gente Os quartos não precisam, os quartos tá Ai, limpo Gente, eu não sei se é o calor Ou se eu tô com a pressão baixa Mas assim Chega a minha tremedeira Por dificuldade, meu senhor Obrigada, Lorena de Carvalho, gente A gente consegue, é bom, deixa Como é que eu falo, que fez Lorena de Carvalho, dá pra ser bonita, dá pra Que a unha grande Né? Só não ferrou porque não quer É realidade A gente fazendo tudo isso doméstico Só porque eu tava o quê? Pensar ninho Ajeitar minha unha Ou eu te quebrou essa Tá vendo? Olha a diferença Quebrou Aí hoje Essa é a realidade Olha aqui Bora lá Bom, é isso, né, minha gente Agora eu vou Já limpei tudo aqui, né? Tá tudo limpinho Nos quartos Sala, cozinha Aí agora eu vou Nossa, meus cabelos caindo Jesus Cristo Vou aqui dar uma lavada aqui nesse banheiro Não vou tá fazendo uma faxina Uma mega faxina não Mas Vou dar uma Uma geral Né? Pra ficar limpinho Pra dar uma organizada Precisa dar uma organizada Nos armários, gente Mas depois, outro dia Eu faço isso Porque eu ainda tenho que mexer com a comida Infelizmente eu ainda Não comecei nem Ai, mexer ali Não é isso Então eu vou dar um ajeitado aqui Deixa eu pegar a basura Vamos lá Vamos lá Se inscreva. 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 Por quê? Acho que ela pensou, né? Eu falei, vai lá, toma conta do fogão. Acho que ela pensou, eu vou lá fazer comida que senão eu não ia morrer de fome. Por quê? Porque eu pego na casa aqui, meu filho, esqueço. Não sinto fome. Eu não sinto fome, eu não sinto fome, eu não sinto fome, eu não sinto fome, tem torta na geladeira, tem comida lá na geladeira, mas é porque ela tá fazendo comida novinha aqui, ó. Por quê? Por quê? Por que será? É porque ela tá com visita. É isso, gente. Ela vai fazer um frango, ela vai fazer um frango com batata, ela vai fazer um frango com batata, tem que aprender a cozinhar, né? E é isso. Eu já sei, eu só tenho que fazer um frango com batata. Hum. É, não é? Não é? Não é? Não é? É. Hum. Fala nada, não. Bom, gente, é isso aí, ó, o franguinho da Yasmin, que ela fez. Maravilhoso. Tá vendo? Aqui o arroz. Já tá assim porque tá todo mundo almoçando. Um purêzinho de mandioca, um feijãozinho de calabresa, salada, suco, suco de que é isso aí? Acho que é goiaba. E o humilde pratinho da Yasmin. Olha que lindo. E é isso, gente. Aí eu vou tá finalizando aqui o vídeo de hoje, o vlog, né? E é isso aí. E é isso aí, gente. E até o próximo vídeo. Yasmin? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.